Eu estive ontem numa conferência de negócios que estava falando muito sobre... Atenção do lugar. O povo, a mixigenação, tem tanta gente acontecendo aqui, tanta coisa acontecendo aqui. Sexta-feira e hora de organizar... Indústrias de aço aqui do Luxemburgo. Agora, imagina o pitch do final do Startup Weekend sendo lá em cima. Já já o pessoal está jantando ali atrás. Já já a gente vai chegar aqui no auditório. Vamos chegar aqui. E a nossa equipe está com o auditório. Essa vibe toda... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.